eu peguei na internet e ela é bem complexa assim, se o cara pegar e quiser tudo mastigado, mas só você pensar um pouquinho a questão fala qual é a taxa a dica no texto é o seguinte se ele perguntar qual é a taxa real então a taxa que foi dada é aparente tipo isso mas a fórmula é a seguinte toda a taxa real taxa real vai ser a divisão entre a taxa aparente entre a taxa aparente e a taxa da inflação aí ó é essa forma que você vai aplicar nada demais a formulinha que você vai aplicar aqui ó aí beleza e o que acontece nessa fórmula aqui você vai ter que aplicar e tem que lembrar que todas essas informações aqui devem ser substituídas colocando em fator de aumento aí em fator de aumento vou botar aqui no quadro pra você um exemplo exemplo ó um exemplo vamos botar assim né é botar assim ah uma taxa de uma pessoa aplicou um valor na data A e esse valor ficou aplicado por um tempo o tempo pouco importa ah o tempo foi cinco anos de aplicação cinco anos aí o banco pagou a ele como taxa de investimento taxa aparente o banco pagou a ele vou chutar aqui qualquer coisa hein ah pagou a ele vinte por cento de taxa aparente hum e nesse mesmo período nesse mesmo período a inflação daqueles cinco anos foi de oito por cento ó lá a inflação foi de oito por cento então ele ganhou vinte por cento de aumento e as coisas aumentaram oito então no final quanto que ele ganhou de aumento no final a pergunta é qual é a taxa que ele teve a taxa real a taxa que ele realmente recebeu de dinheiro né vou esperar uns dois minutinhos pra você tentar fazer aí vai lá tá esperando tem que tentar se não tentar não vai dar certo hein na última aula em todas as turmas eu trabalhei isso aí com vocês todas sem exceção né todas as turmas a última aula foi isso aí ninguém saiu com privilégio ninguém saiu perdendo e ganhando foi tudo igualzinho quem acertar pode vir aqui buscar um kitkat hein quer um kitkat? todo mundo aí? tô de caô não tô de caô não o azar e dá 2,5 quer acertar vai ganhar um hein azar e 2,5% quem quer? ó o que que é isso? oitaneca do girassim tem uma resposta? e aí alguns tô botando no chat aí deixa eu ver Gabriel Sul tá errada tá? você pegou e fez o que? eu não quero que vocês façam né gente é pra dividir 20 por 8 gente? 20 por 8 claro que não é pra fazer isso né deixa eu ver se o Arthur fez certo peraí Arthur também não Iago misericórdia vou matar vocês bicho na moral pra começar gente qual é o fator de aumento de 20% gente é fator de aumento é 1 mais a taxa toma 1 mais a taxa 1 mais a taxa olha lá certo? então aqui é 1,2 e aqui é 1,08 é essa esses são os números que eu vou ter que substituir aqui vou botar 0,20 aí é a taxa de aumento o aumento sempre é 1 mais o fator da porcentagem olha lá agora eu substituo na fórmula a taxa real vai ser igual a 1,20 dividido por 1,08 olha lá essa é a conta que eu vou ter que fazer certo? então eu pego 120 e divido por 108 olha lá tirei a vírgula duas casas duas casas olha lá 120 por 108 tranquilo? então aqui olha vai dar 1 e vai sobrar 12 professor não dá mais bota o 0 vai dar 1 de novo professor muito bem ah deu uma dízima ok vai até a terceira casa pronto aí a divisão quanto que deu? deu 1 vírgula 111 aproximadamente quando eu multiplico o número por 1 ponto 20 eu estou aumentando 20% então quando eu multiplico por 1 vírgula 111 tiver dúvida ó faz vezes 100 para botar em porcentagem vai dar 111 vírgula 1 por cento olha lá para botar em porcentagem vezes 100 quantos por cento que passou de 100? ah professor passou 11 vírgula 1 por cento esse é o valor que ele ganhou 11 vírgula 1 por cento aí certo? isso aí Gabriel beleza? isso aí 11 vírgula 1 por cento isso passar mais um para vocês fazer estão precisando treinar esse negócio aí mais um exemplo 2 quero ver agora hein mesma coisa uma pessoa aplicou um dinheiro na data A até uma data B botar aqui faz de conta que foram 4 anos gente o tempo serve para nada só para simbolizar a questão tá então nesses 4 anos a taxa aparente foi de 30% a taxa real não a taxa para de 80% isso e a taxa da inflação foi de 20% quanto que é a taxa real mais um igualzinho anterior hein igualzinho hein quero ver agora não vai valer de kit cat porque você responde depois Arthur está usando o calculador em casa estou te vendo tá Arthur se negar é pior hein cara de pau e o Vascão está destruindo hein bicho Vascão pegar o Mengão acabou hein isso aí Iago certinho tudo certo de vocês agora só que vocês conseguem fazer a conta na mão dividir não pode errar hein vocês caro fazendo o calculador aí chega na prova não consegue dividir dividir direito taxa real e taxa aparente vamos lá então isso aí no papel aqui ó ó eu vou ter que colocar quanto na fórmula fator de aumento de aumento vou ter que colocar 1,3 e aqui ó vou ter que colocar quanto na fórmula 1,2 na fórmula é sempre 1 mais a porcentagem então então agora a taxa real vai ser igual a 1,3 sobre 1,2 então a taxa real aí 13 por 12 não é isso? 13 por 12 vou no rascunho aqui no cantinho aqui ó 13 dividido por 12 dá 1 pessoal sobra 1 bota o 0 e a vírgula só que 10 não dá por 12 vou ter que botar outro 0 aqui vai dar conta agora 0 aqui colocou um 0 1 dividiu botou outro 8 vezes 12 96 sobra 4 bota o 0 muito bom então deu 1,083 olha lá certo se por um acaso você esqueceu o 0 aqui você ia encontrar 1,83 é impossível impossível a taxa real ser maior que a aparente desconfie disso estiver errado vem aqui agora quem tem dúvida não consegue ver direto multiplica por 100% para botar em porcentagem vai dar 108 vírgula 3% o que passa de 100 é o aumento que ele teve 8 vírgula 3% amém olha aí 8 vírgula 3% vou mudar o problema agora vou mudar o problema agora exemplo 3 agora vou botar assim pode falar quero meu kitkat eu acertei a questão tem que buscar hoje dentro de um prazo de duas horas passa aqui na rádio e busca você não falou isso não vou te mostrar falei assim é vir buscar aqui vou esperar aqui até as 18 horas estou aqui ó A para B faz de conta que sei lá vou chutar de novo em 4 anos uma pessoa investiu um valor aqui e a taxa que o banco deu a ele taxa aparente não sabemos a taxa real que ele ganhou foi de 20% taxa real a taxa da inflação na mesma época foi de 7% a inflação agora quero saber quanto é a taxa aparente quero saber quanto é a taxa aparente e aí estou te esperando vai vai moleque vai moleque bora responde porcentagem Arthur a taxa a taxa a taxa Obrigado. A tua taxa aparente não pode ser menor do que 20%. Tem que ser maior que 20%. Né? A taxa real é menor do que a taxa aparente. Hum, melhorou agora. Melhorou. Então, ó, aqui você vai ter que substituir na fórmula qual o número? 1,20. E aqui você vai ter que substituir na fórmula 1,07. Olha aí. Certo? E lembrar que a fórmula é taxa real é igual a taxa aparente dividida pela taxa da inflação. Então, nesse caso, deu a taxa real. Vou botar aqui, 1,2. 1,20, 1,2, não é a mesma coisa. A taxa aparente é o que nós vamos descobrir. A taxa da inflação, 1,07. Aí. Vai no rascunho e multiplica. 1,2 vezes 0,7. Vamos fazer isso? Aqui, ó. 1,2 vezes 1,07. 2 vezes 7 dá 14, vai 1. 2 vezes 0, 0, mais 1. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 7, 1 vezes 0, 1 vezes 1. Então, deu 4, 8, 2, 1. 3 casos após a vírgula. Então, aqui a taxa aparente foi de 1,284. Multiplica por 100 para encontrar a resposta em porcentagem. 128,4%. Colocando o resultado final que é o que passa do 100. Então, ele ganhou de taxa de investimento 28,4%. Beleza? Vamos fazer um último modelinho que pode cair na prova também, hein? Um último, hein? Fizemos 2 para o cara encontrar a taxa real. Agora, 1 para encontrar a taxa aparente. E se eu resolver te perguntar a taxa da inflação, tu consegue encontrar? Exemplo 4. Olha lá, ó. Mesma coisa, historinha. um cara investiu um valor da data A para a data B. Quero ver agora, hein? E esse cara fez o seguinte. A taxa real do investimento do cara foi de 200%. E a taxa aparente nesse período vou botar aqui, né? Oito anos de investimento, ó. Oito anos. Só para mostrar, hein? E a taxa aparente foi de 500%. Qual foi a inflação do período? Qual foi a taxa da inflação do período? E agora? Essa todo mundo erra, hein? Cuidado, hein? Número grande, hein? Cuidado, hein? E aí como? A ou R? Aonde? Aqui é A que é R A R E se perguntou? Foi isso, Giovanna? O que é A O que é A A aqui também aparente e real isso aqui é o A de cima é o R beleza? Oi Arthur E agora Arthur? E agora? E agora? Quando é número grande o pessoal tem um pouquinho mais de dificuldade não sei porquê Vamos ver agora Oi Zay Oi Teria que é mil e du... não, deixa Vamos ver Nicole Essas questões que envolvem número grande, né não sei porquê a gente tem um pouquinho mais dificuldade de pensar mas eu vou te ajudar Deixa vocês quebrarem um pouquinho a cabecinha muito pouco Giovana 9% Arthur eu estou 180% vamos ver Vamos lá Ó Primeiro passo Vocês estão usando aí 2, 5, né não é pra usar 2 e 5 não tá gente Ó Qual é o fator de porcentagem que é o último, hein O fator de 20% Ah, professor 20% 0,20 Não é isso? Ó lá O fator de 20% 0,20 Qual é o fator de 200%? Pra encontrar o fator 20% 2 mais 1 3 1 Caramba Olha aí, ó 2 mais 1 3 Não é assim? Não é sempre 1 mais o fator? Como o professor explicou aqui 1 mais o fator 1 mais 0,20 1 mais 0,8 0,08 Aí, ó Qual é o fator de 500%? 5 5 Mais 1 6 Olha lá Caramba Que maneiro Olha lá Mais 1 6 Então o fator é 2, 5 Mais 1 3, 6 Tudo bem? Perguntas? Pois é Olha aí, ó Agora Seguinte A taxa real É igual A taxa Aparente Dividido Pela taxa Da inflação Vamos substituir Taxa real 3 Igual a 6 Sobre A taxa Da inflação É isso? Olha lá Agora eu vou Multiplicar cruzado Aqui debaixo Tem o número 1, né? Vou passar pra cá Multiplicando Vai ficar 3 Taxa Da inflação Igual a 6 Então a taxa Da inflação Vai ser igual a 2 6 Dividido por 3, né? Tá multiplicando Tá dividindo Igual a 2 Lembre-se Que eu pego agora o número 2 Multiplico por 100 E deu 200% Eu fiz em todas Eu dividi Vezes 100 Olha lá O resultado Vezes 100 Todos O resultado faz Vezes 100 E o que passa De 100 Que é a porcentagem Que eu quero 200 Quanto que passou De 100? Pessoal Passou 100% De 100 Então a inflação Foi de 100% Difícil essa, né? Só por causa Dos números Impressionante, né? É o que passa De 100 Olha aqui, ó 108,3 Quanto passou? 8,3 128,4 Quanto passou? 28,4 Todo mundo responde de boa Aí chega ali O cara fica meio complexado E erra a parada 200 Passou quanto de 100? Passou 100, pessoal Resposta 100% Então a inflação Foi de 100% No período Viu? Então, acho que Deu pra Treinar bastante Hoje, né? Perguntas? Dúvidas? Foi legal? Deu pra aproveitar Alguma coisa? Tirar as dúvidas? Essa parte aí Que é a parte de calma Tá de boa? Você pode repetir Essa última? Repetir o quê? Essa última questão Bota em fator de porcentagem O fator você divide por 100, né? 200 por 100? 2 500 por 100? 5 Mais 1 Que é o combinado Da fórmula Aqui, ó Aqui é 0,2 Mais 1,2 0,07 Mais 1 1,07 2 Mais 1 3 5 Mais 1 6 A taxa real A taxa real foi dada 3 A taxa aparente foi dada 6 E a taxa da inflação É a pergunta Multiplica cruzado Né? 3 taxas da inflação Igual a 6 O 3 Tá multiplicando Passa dividindo O 2 Que você encontrou aqui, ó Ele tá em fator Igual aqui Estava em fator Faz vezes 100 Coloca em porcentagem 200% E eu pego O que passa de 100 Quanto que passou de 100? 100% Ah, beleza É o que passa de 100 Que é o aumento Fechou Fechou? Valeu De nada Valeu Gente, clareou aí a matéria Um pouquinho Pra quem vem hoje presente Deu certo Alguma dúvida a mais Porque de cálculo O que vai ter na prova É isso daí, gente O resto é uma mão com açúcar Então, duas questões De quatro É sobre Essa parte Do quadro de hoje E espero sinceramente Que você acerte isso Cuidado Quem só olhou pra aula Entendi Aí responde Tudo errado na prova Tem que pegar E botar a mão Pra fazer, hein? Olha o que eu tô te falando, hein, cara Se não pegar pra fazer Vai parecer fácil Mas não é fácil, hein? Que é um joguinho chato Isso aqui, né? Aumentar um Tirar um Porcentagem e tal Mas a ideia Tá aí Beleza? Se alguém quiser perguntar Mais alguma coisa Eu tô à disposição Temos tempo ainda Ou Quem não quiser mais nada Já pode ir se retirando aí Então, é Pra dar negativo Iago Negativo A taxa Aparente Tem que ser Menor Que a taxa real Certo? Pra dar negativo Aí não é que dá negativo, né? Você vai encontrar No final Uma divisão Tipo 0,98 0,98 0,98 O que ganha O que ganha Sério mínimo, né? Porque ele tinha Ter ido pra 1,217 E foi pra 1,212 Então ele ganhou menos Aí o valor, né? Mas isso raramente acontece Nos investimentos, né? Geralmente a taxa Real Ela supera a inflação E é por isso Que a pessoa investe Senão ela não investiria O dinheiro dela, né? Vou perder dinheiro Beleza? Então não é negativo Que fala não É, pode ser negativo Perdeu, né? É perda, né? Perda como se fosse Negativo Pode Sem problemas Quando a taxa é negativa Negativa Ô Giovana Você tem que perguntar Alguma coisa Eu nem posso fazer Mais exercício, né? Porque É, plantão de dúvidas, né? Eu já faço pra vocês As questões tudo no quadro Entendeu? Quando a taxa é negativa De deflação Então você vai usar O fator Pra baixo O Iago perguntou aí, né? Igual aqui A inflação foi Menos 20 Você vai botar aqui Iago 0,8 Entende? 0,8 Que é o 100 Menos 20 Dá 80% Então 0,8 Sacou? Não, Arthur Só passa na prova Que eu trabalho em sala É o que perguntou O Iago agora Deflação, né? É quando a inflação é negativa Mas o que não muda Absolutamente nada Na resolução Porque se a inflação For negativa Você, ao invés de somar Aqui, né? Igual aqui, né? A inflação foi de menos 20% Que eu sou O que eu vou usar na fórmula? Eu vou usar 1 Mais o fator Se o fator é negativo Olha lá Vai dar 0,8 Olha lá Em vez de ser 1,2 Vai ser 0,8 Mas continuo somando Porque mais com menos Dá menos Então seria uma conta assim Aí Beleza? Então o valor Seria menor do que 1 Na monitoria Tem mais questões Para fazer Tá? A listinha de monitoria Deve estar disponível Em algum lugar Para vocês Lá tem resolução E também Tem a listinha de A dica Também tem mais questões Dessa matéria aqui Resolvida também Então pega lá Agora e treina um pouquinho Tá tudo com resolução Tá? Porque não Não tem mistério, né gente? Isso aqui é praticar mesmo, né? Fizemos aí 4 hoje Na sala Eu fiz uns 3 com cada turma Daí tem mais um monte Na monitoria E na Na dica mensal De vocês aí Beleza? Beleza? Falou Nicole Tchau, tchau Mais alguma dúvida? Tchau 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 Valeu pessoal Fui Tchau Tchau Tchau